Dançar, dançar, dançar Oh, 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 oh Vem a dançar, dançar, dançar Dando o digno é show O raizão é show Alô, cachoeira grande! R.M. Gravações Chegando e perde som Essa matina pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Chegando e perde som Essa matina pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Trazendo alegria O som que contagia a multidão Oh, 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 oh Vem que tá lotado Deixando-me colar no pó rosão Oh, 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 oh Vem que tem cachaça Cereveja bem gelada Vem gostir meu som Chegando e perde som Corro brilho pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Chegando e perde som Essa matina pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Chegando e perde som A matina pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Chegando e perde som A matina pode crer que é no bom O ringue que a gente contagia No balanço das meninas até amanhecer o dia Trazendo alegria O som que contagia a multidão Oh, 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 oh Vem que tá lotado Dançando-me colado Só de grão Oh, 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 oh Vem que tem cachaça Cerveja bem relada Vem gostir meu som Parejão Para o BTV Miguel Dinho Zé Alvin Empreendimentos Para o Valdemir No Conceição Landa-feira do Rio R.M. Gravações Aço de pegar Vou te dar um trem Vou te mostrar Com os paus Se faz uma canoa Mas eu vou te levantar Todo seu corpo em pé Vou te dar uma pausa Vou te deixar louca Aço de pegar Vou te dar um trem Vou te mostrar Com os paus Se faz uma canoa Mas eu vou te dar uma pausa Vou te deixar louca Eu vou te levar Eu mostrar Que eu sou Vou te levar Na loucura Eu sou mesmo Eu vou de mulher E vou te levar Na loucura Vou te agarrar Vou te beijar Vou te lampe Divor мин Deixa louco Vou te agarrar Vou te beijar Vou te mostrar O quanto eu sou gostoso Vou te agarrar, vou te beijar Vou te lander, te morder, te deixar louco Vou te agarrar, vou te beijar Vou te mostrar o quanto eu sou gostoso Que me pera, seu bom pessoal Dona sua metadeira em o Waldir Ah, se eu te pegar, vou te dar um trem Vou te passar com as palmas E faz o econômico E se você é rodada, com o seu corpo em pé Vou te dar um passo e vou te deixar louca Ah, se eu te pegar, vou te dar um trem Vou te agarrar, vou te abraçar quando se passa o calor Fazer você matar, todo seu corpo em pé Vou te dar uma maçã, vou te deixar louca Eu vou mostrar quem eu sou, vou te levar à loucura Eu vou mostrar quem eu sou, vou te deixar toda tua Eu sou mesmo, é bom de mulher, vou te levar à loucura Vou te agarrar, vou te beijar, eu me lumei de morder, te deixar louco Vou te agarrar, vou te beijar, vou te machar, eu me lumei de morder, te deixar louco Vou te agarrar, vou te beijar, vou te machar, eu me lumei de morder, eu sou gostoso E aê, Mané Rock! Mané Rock do Ceará! Para o VTV, para o Vaqueiro, mano! Pô, Bruno! Se apegando no forró! Daqui a pouquinho o L tem mais nóis! RM Gravações Olha essa menina aí, de saia preta, ela me ama, não quer me dar Um beijo, um beijinho de amor 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 Eu sou louco por você, mas eu tô querendo a tu Eu sou louco por você, mas eu tô querendo a tu Eu sou louco por você, mas eu tô querendo a tu Eu sou louco por você, eu sou louco por você, e eu sou louco por você, amei Olha essa menina aí, que saia preta Um beijo, um beijinho de amor Confusão, um beijinho de amor Um beijo, um beijinho de amor Eu sou louco por você, mas eu tô querendo é tu Eu sou louco por você, mas eu tô querendo é tu Deixa ele escuro mesmo, mas eu tô querendo é tu Eu sou louco por você, mas eu tô querendo é tu Bora Messi, bora Messi É pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim O chamado mulher boa Toda boa, toda boa Que mulher boa É você de uma cachorra O chamado mulher boa Toda boa, toda boa A mulher boa Toda boa, toda boa Que mulher boa É você de uma cachorra Foi chamada mulher boa, toda boa, toda boa Que mulher boa, toda boa, toda boa Que mulher boa, ela passa por mim Bastando seu material E seu pecado dos outros, Jesus abençoou Toda boa, toda boa, que mulher boa Toda boa, toda boa, que mulher boa Toda boa, toda boa, que mulher boa Toda boa, toda boa Bora, Raizinho, velho Rapaz, quem quer se esfregar em mulher não clara não, mano Bora, bora, bora Eu vou passar colírio É pra eu ficar com a mista boa A mulher que passa por mim Eu chamada mulher boa, toda boa, toda boa Que 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 mulher boa, toda boa, toda boa Bora, Raizinho, bora Raizinho R.M. Gravações 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 R.M. Gravações